Nesse vídeo, eu e meus amigos vamos explorar lugares assombrados e filmar os monstros que podem nos matar a qualquer momento. O objetivo é criar um documentário viral e ficar famoso no SpookTube, que é o YouTube dentro do jogo. ContentWarn chamou muita atenção com a sua proposta inovadora de documentar lugares abandonados. E apesar de ser um jogo assustador, a forma como você morre e registra a jornada deixa o jogo extremamente divertido e com momentos hilários como esses. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre como o laser mata? Estou gostando dele, brome. E esses são pequenos momentos de vários que ainda estão por vir nesse vídeo. Como que muda? Como que muda? Como é que você tirou o rosto? Bota um 8, um igual e um D, Gabriel. 8 igual a D, mano? O que que é isso? 8 igual a D. Uma câmera! O que que é isso? Ou de flashlight? Caraca, olha, eu tô no daily vlog, mano! Eu tô no daily vlog! Yuppie! O que que é isso aqui? Tem que comprar coisa, mano. Nossa, tem várias co... Bom, só bora. Calma aí, mano, calma aí, que o jogo ficou meio tenebroso do nada, mano. Isso aqui não tá certo não, mano. Mano... Cara, a gente tava no campo de flores verdes e agora a gente tá aqui. Oh, calma aí, ouviu um barulho. Mano... Não é... O que que é isso? Rapaziada, tem um negócio aqui na esquerda. Filma ele, filma ele. Filma ele, filma ele. Cadê ele? Vai, filma, bota lá. Ai, porra! Mano, é uma batedeira. Ele tá vivo? Bom, bora seguir, né? Próximo passo é filmar o assustador. A gente não tem fluxo, porra! A gente fez, né? Aqui, ó, a porta. Que que é isso? É uma aranha. Eu tô morrendo, eu vou morrer. Eu não tô com medo aqui. Muito obrigado pelo daily vlog de hoje. O dia foi maravilhoso. Temos mais 4% de bateria. Que que tá, mano? Tem alguma coisa me seguindo. Conta de hospital? Você morreu, man? Não morre. Morri. Como? Porra, mas onde você tá ainda? Eu não consigo te ouvir, cara. O cara é muito feliz, velho. Calma aí, agora eu tenho que fazer alguma coisa com as filmagens. É aqui. Taca a câmera aí dentro. Taca a câmera. É isso mesmo, é taca a câmera. Caraca, estranho do vídeo. Eu não imaginava. Eu não imaginava que tinha que atacar a câmera realmente. Pegaram o CD. Calma aí. Nossa, a gente ia ver lá na TV. Vamos ver lá na TV. Vamos ver lá na TV. Mano, eu acho que a filmagem vai estar toda tremida. É a minha primeira vez como filmmaker. Ah! A gente ficou agora. Aí, tá filmando. Tem o que que você tá fazendo aqui, rapaziada? Tem bateria. Tem bateria. Olha aqui. Olha aqui. Eu e o Jonathan Santos. Nós vamos comer o frango de maconha. Gente, olha a bateria dos negócios. Olha a bateria. Ai, porra. Mano, é uma... É uma batedeira. Tem que romper, romper? Não sei, né? A câmera tá... Tanta tremelique. Ah, mas pelo menos não fica tão tremelique no vídeo. Bora descer, né? Ele tá vivo? Ó, uma TV 520 likes, mas a nossa visualização já passou nem... Calma aí, tá fazendo ainda. Isso aí é a mesma que te segue aqui no vídeo. Eu não sei o que é filho mesmo, rapaziada. Snail, snail, snail. É quatro players isso aqui? É, quatro players. Já já aparece mod, por mais... Bom, bora seguir, né? O que que é isso aqui no show? Não, pera, não. Qual é a frente? Ih, o dará iria mais que eu. Parece que é quatro, velho. Olha... Tá ligado? Aquele bagulho da lesbo. Parece um morto muito louco, velho. Que que é isso? Ih, eu tô morrendo, tô morrendo. Só as leitadas, mano. É uma aranha. Eu tô morrendo, eu vou morrer. Eu vou morrer? Tom. Obrigado pelo tele-vlog de hoje. Uou, new B, a Easy Army, como assim? Tem de bateria. Que que tá, mano? Tem alguma coisa... Quanto que a gente ganhou? Renda de anúncio, 200. É, mas que legal, mano. Mano, que... Mano, que legal. Que legal, velho. Vamos... Vamos dormir, vamos dormir. Oxi. Mano, quando eu falo, meu personagem começa a acordar. Fica quieto. Caralho, mano. Que... Mano, que jogo genial. Compre equipamentos. Agora a gente vai comprar os equipamentos. Tem que comprar... Flashlight. Ah, dá pra comprar um flare. Comprar um flare? Onde que vai os itens? Eita. Opa, que pariu. Cadê? Como é que funciona o flare? Ah! Pô, eu ativei o flare. Não dá pra desativar. E aí, galerinha. Tô aqui eu e meus amigos. Vamos pra embarcar numa aventurinha. Vocês querem descer? Quer ir pra esquerda, pra direita? Acho que tem que descer. Não, tem qual que... É pra explorar. Filme algo assustador. Tem um bagulho vermelho aqui, Rafa. É um robô? Puta que pariu. Nossa, corre. Corre, 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 corre. Eu fui de novo. Sai daí, Rafael. Sai daí, Rafael. Sai daí, Rafael. Sai daí, maluco. É um robô, mano. Nossa, ele tá vindo, mano. E aí? O que é isso? Roubou, roubou? Mano do céu, fecha a porta, fecha a porta. Ai, fecha a porta. Como que você fez isso? Tem a luz e vai ligar na perna. Dando zoom com a rodinha do rosa. Que legal. Aqui eu e meus amigos, estamos pra embarcar numa aventurinha. Chegando aqui no ambiente. Ambiente meio assustador. Vamos pra direita, vamos pra direita. A gente vai pra ali, né? Não, não posso. Dá um oizinho aí. Olá, rapaziada. Começando mais um vídeo. Acho que foi nesse momento que eu descobri que bagulho como é a bateria rapidão. A gente vai tentar matar o Gigi Brael. Vamos conversar, né? Eu acho que não tem nada pra cá. A gente tem que descer, provavelmente. Não, tá muito escuro. A câmera tem flashlights? Nossa, você foi com a câmera ligada até o talo. Não tinha pra ver, não. E essa coisa aqui? Tá pendurada no meio do nada. Eu wonder se o Gigi Brael é um bom amigo. Tu não roubou? Corre, corre, corre. Acabou alguém? Acabou. Filma, filma. Filma. Cadê, rapaz? Cadê, rapaz? Putz, parou aí, mano. Que grande. Nossa, ganhamos 90 dólar, véi. Oba. 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 Sai aí. Vai de me coxar. Deixa eu ver o que dá pra comprar só. Deixa eu ver esse boom mic, véi. Só pra... É, ó. Nossa. Que... Ah. Ah. Make things louder, tá escrito. Ah. Tô atrasando pro golão pra ela, hein? Calma aí, cara. Simbora, simbora, rapaziada. Cara, melhor que fugir dessa porra. Tem. Ô, o que que é isso? Pega aí o negócio pra nós levar. O que que é aquilo ali? Ah, são duas lesmas. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Duas porra, né? Nossa, é a tropa, né, mano? Mano? Tem quatro? O que é isso? Rapaziada. O que é isso? Vamos ir voltando aqui na maior calma. Ô, o que que é aquilo ali? Aquilo mata, laser mata. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre como o laser mata? Voltando nele, bro. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Esse daqui foi mais um daily vlog. Tamo junto. Já vai. Ó, o moleque indo lá. Simbora. Que isso? Como que você fez isso, cara? Como que você fez isso? Mano, eu fui encostar o cérebro. Bora pra mais uma expressão, galerinha. Cadê? Cadê o outro? Fala aí, fala aí. Será que, mano, a gente vai falar altão? Vamos ouvir? Ah, são duas lesmas. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Duas, caralho. Nossa, é uma trompa, né? Mano? Tem quatro? Isso. Vamos ir voltando aqui na maior calma. Quem que dropou o item? Não tem uma luz aqui no meio do nada, velho. É, eu encostou no meu pé. Zarro, velho. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre como o laser mata? Encontrou no meu pé, velho. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Ai, Finkerudai. Esse daqui foi o Mago Deli Vlog. Tamo junto. Quase f*** ele. Batei uma meta de views, pô. Ó, pra constarar o vídeo não é esse trabalho, pô. Tem como... Tem, ó. Se você, tipo, apontar, você pode conseguir salvar e produzir. Que legal, velho. Vou quitar aqui. Depois não joga, eu vou. É, eu vou também almoçar. Só vamos dormir, só vamos dormir, só vamos dormir. Deixa eu ver o que que dá pra comprar aqui. Faz um clapper, velho. Ó o que eu tô pensando, né? Bora. Pô, o mapa mudou. Pô, o mapa mudou. Ou, 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 ou. Fica frio aí. Que isso aqui? Deixa eu sair agora. Corre, corre. Corre, rapaziada. Corre, corre que deu merda. Corre que deu merda. Nossa senhora. Rapaziada, eu não sei onde eu tô, mano. Fudeu. Que que tá acontecendo, mano? Rapaziada, me sequestraram. Me sequestraram, rapaziada. Me sequestraram. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver o Daily Vlog. Vamos ver, vamos ver essa porra. Calma aí. Dá um salve aí pro Daily Vlog, rapaziada. Dá um salve. O que é isso aí? Não dá pra ver nada. Ó, tem um crânio aqui. Alguém pega aqui. Ow, 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 ow. Fica frio aí. Que que é isso aqui? Esse bicho aí, velho. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre que deu merda. Corre que deu merda. Rapaziada, eu não sei onde eu tô, mano. Fudeu. O que que tá acontecendo, mano? Mano, parabéns. Bora dormir, bora dormir que amanhã é um novo dia. Amanhã tem mais. Caralho, dormi com o microfone durado. Jesus. É, o mesmo mapa. Ele muda depois de três dias, parece. Pra direita? Dá na mesma. Dá na mesma. Que porra. Que foi? Tomei aqui, velho. A gente vai por cima de novo. Ah, não sei, né? Dá uma olhadinha aqui. É uma aranha? Ela pegou. Mano, a aranha pegou a minha câmera. Rapaziada. 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 Rapaziada, por favor. Por favor, mano. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Como é que ajuda, velho? Me filma aqui, mano. Me filma aqui, velho. Me filma. Caralho! O que é que tá na câmera, velho? O Rafa aqui, mano. O Rafa, você não sei mais nada. Vou pegar a mão aqui, velho. Meu Deus, ele não tá vendo. Ai, caraca. Livrou, já foi. É, mano. O que a gente faz? Continua? Vambora, vambora. 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 20% indo de filme. Ah, não, 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 não. O que é isso, por favor? O que é isso? Calma aí. O que é isso? Cadê, mano? O que é isso? Opa. Opa. É de gjubraão, velho. Morrado. Cadê o gjubraão? Mas não, não é de um cara... Puta! Alguém foi puxado! Sai filha da puta! Ai caralho! NOOOOOOS! Ai, velho... OBA! Bota a câmera lá! Mano, acabou as lanternas, né? Não, não, eu peguei uma aqui, tá com 10% de bateria. Ah, ele vai ser carregado amanhã. Ele vai ser carregado amanhã. Bora ver o filminho, bora ver o filminho. O nosso inimigo, bora ver o filminho. Fui fudir federal no final. Só dar um salve e... A esquerda do mouse aí, ó. Ela começa a gravar. Essa cara aqui, esse pintão aí, mano. Pode gravar? Pode gravar. É uma aranha? Rapaziada, por favor. Por favor, uma aranha... Tem quem tá com o microfone, velho. Pô! Tem que ter um microfone, velho! E agora, mano? O que eu faço, velho? Pô! Rapaziada, não é aí, mano. Putz! Os caras estão um pouco sequestros Foi a lâmpago, velho É o Rio de Janeiro Mano, o cara foi, velho Mano, nunca mais voltou Por que que tá baixo? Caralho, o que que tu fez comigo? Eu tô bem saindo, velho Pode ser por causa desse microfone E aí Mais um dia Batei uma meta de visualização Gosto demais Câmera, comprar umas flash lights O que que vale a pena pra ajudar então? Shock stick deve ser bom, né? Compra aí O que é isso? Você ficou preso? É. Vai ficar bem limpo. Ah, deve ser pra stunar o bicho. E aí, galerinha. Gravando. Oxi. Cuidado, cuidado. Eita porra. Eita porra. O que é isso? Vai de novo ali. Rapidinho. Vai de novo ali, po. Toma. Toma. Ai, caralho. Ai, filha da puta. Ah, porra da aranha, velho. Ai, não. Puta que pariu. Correu! Corre, 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 corre. E aí, o que que nós faz ali, mano? Pra explorar? Foi. Que isso? Ai, não de novo, não, velho, de novo. O que que é isso? Vocês ficam preso? É. Mas fica bem lindo. Ah, deve ser pra trás. Grava, legal. Tô gravando. Pô, vai de novo ali, rapidinho, vai de novo ali, pô. Ah, porra da aranha, velho. Ai, não. Puta que pariu. Corre, 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 corre. O bicho quer me comer. Rapaziada, mano, olha aqui o estado, mano. Mano, olha meu estado, velho. E de novo, não, mano. Tô te gravando, hein. O que que você tem a dizer? Seu depoimento aí. Mano, ele se fodeu, velho. Ele se fodeu, mano. Mano, tá baciando. Sobrou aumento da taxa de juros no Brasil. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Falou, velho. Falou, baciando. Um abraço. Porra isso aí, morto não trabalha, né? Então, menos um parasita social. Ali. Cadê? Tô, porra. O que que é isso, velho? Tortuguita. Oh, acho melhor a gente correr. Nossa, maluco. Ela tá tentando chegar a gente. Tô tentando vir. Acabou. Bora, 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 bora. Nossa, alguém... O que aconteceu? Gordinho! Cadê o Gordinho? O Gordinho tá no chão, mano! Ele foi comido pelo chão! O que aconteceu, velho? Mano, onde você foi parar? Vamos pra um, Hugger. Aperta o botão esquerdo aí. Me abraça aí. Vem por trás, vem por trás e me abraça. Ai, que delícia, gente! Ai, que delícia, ó! Ai, que legal! Bora! O lugar mudou? Ah, não. Foi pro lugar do início. Não, preferente. É que você não jogou as primeiras fases. Pulei, pulei. Não. Tem que tomar muito cuidado com o laser. Eita porra Os caras são foda Os caras são foda demais Olha o bicho vindo Corre Corre, corre, corre A asiada não está descendo Onde isso vai dar eu não sei Mas estamos descendo Filma aqui na frente Que que é isso? Puta que Corre Corre, corre, corre Nossa senhora Corre É isso rapaziada Mais um daily vlog completo Tamo junto Cadê mano? Distância 3 metros Ah tão, morreram Acho que os dois morreram na bomba Opa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, eu Assim Foi o momento aí Que eu consegui Cara, foi muito bom Tô com pouca vida Vem por trás Vem por trás e me abraça Ai que delícia Gente Ai que delícia Ai que legal Abraça o gordinho aí Deixa eu filmar Ah que bonito Rapaziada Dá um close aqui no lugar Lugar amaldiçoado Bom pra fazer uma pegadinha hardcore Então Tem que tomar muito cuidado Com o laser Abraça o gordinho Os caras são fada Os caras são fada demais O cara faz O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Mas agora mano Tamo voltando pra nave Já exploramos o que dava pra explorar O senhor poderia documentar Qual foi sua experiência hoje? É isso, rapaziada Mais um daily vlog completo Tamo junto Ai que jogo bom Bora, bora Tem que comprar alguma coisa Ó, calma aí A gente tem que fazer A gente tem que fazer 106 mil visualizações Em dois dias, mano Hoje o dia tem que render, velho Mano, dá pra descer aqui Rapaziada Tem um barulho esquisitaço Lá embaixo Simbora Bora Corre, corre, corre Gombão? Que isso? Que isso? Tá cagou bom Tá cagou bom Taca cagou bom Pegou, vai jogar Puta que pário Tá gravando, tá gravando a porta Tá preso ali, mano Tá presaço, velho Bate nele Bate como, mano? Olha isso Isso! Não, sai! Sai! Ih, cara, ele tá rebolando. Ele tá... Mano, ele tá... assanhado. Vamos, vamos pôr tentada, vamos pôr tentada. Gravou? Gravei, mano. Ilumina, ilumina, ilumina! Rapaziada, o bicho caiu! Ele ficou invisível! Eu acho que quando você ilumina ele... Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Viu? Eu acho que é quando você ilumina ele, velho. Não, eu tô bem. Quem que ficou zoado de vida? Quem que ficou zoado de vida? Rapaziada, o bicho tá vindo! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! Ilumina, ilumina! Ah, é só iluminar! Ai, gordinho! Iluminando! Ih, cadê ele? Mister M! Mano, eu só tenho mais 24%, tá? Ó, sua lanterna tá aqui. Meu lanterna tá vindo, mano. O que é lanterna? Ai! O que é isso? Fui! Fui embora! Ele pegou a câmera! Ele pegou a câmera! É isso, rapaziada. Mais um daily vlog completo. Bora embora, bora, 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 bora! Ô, filho da puta, foda e não vem! Ele tá atrás, hein? Pode, bora. Ai! Corre! Simbora! Não! Fecha! Não! 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 Sobrevivi, mano! Nem fudendo! Nem fudendo! Nem fudendo! Você trouxe o bicho junto, velho? Eu achei que ele ia vir, mano! Você gravou eu voando? Mano, eu não... Acho que não. Gravei o que deu pra gravar! Rapaziada, tem um barulho esquisitaço lá embaixo. Simbora! Gumbão? Taca gumbão, taca gumbão, taca gumbão! Puta que pariu! Tá gravando, gravando... Tá preso ali, mano! Tá presaço, mano! Bate nele! Bate como, mano? Olha isso! Não, sai! Sai! São umas lanternas melhor mesmo! Mano, ele tá... Tá assanhado! Rapaziada! O bicho caiu! Ele ficou invisível! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! Ilumina! Ah, é só iluminar! Ó, rapaziada! Descobrimos um macetezinho da hora! É só iluminar o bicho! Tô iluminando! Não, tá legal? Ih! Cadê? Mister M! Ai! O que é isso? Fui! Fui embora! Ele pegou a câmera! É isso, rapaziada, mais um velho vlog Bora, 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 bora Ele foi gordinho Bora Sobrevivi, mano Preciso de umas lanternas melhor, meu irmão Vamos comprar A gente tem mil Dá pra comprar o Gabigol ali Eu vou comprar três Modern Flashlight Pra os senhores E eu vou continuar com essa daqui Porque eu tô com a câmera Vão na frente aí pra eu iluminar vocês Pra eu filmar vocês O cara é que tem aquela explosão Que é isso? Ai, meu Deus Já se fodeu aí Já foi um, rapaziada Nunca briguem com o demônio Nunca briguem com o demônio Hoje tá difícil Dia 3 Jornada 80 E agora nenhuma entidade E aí, mano? Achou o bicho Encontramos E tamo metendo o pé Rapaziada O bicho é insistente Acabou meu oxigênio Acabou minha estamina Ai Ele parou Ele parou Ele parou Ele parou Me diga GH Me diga o espelho meu Se tem alguém no manto Pra caça do bicho O bicho Ele... Ai Fudeu Corre pro outro lado 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre que o bicho tava empurrando nós Meu Deus, o tortuguês Só bora Acabou a estamina Nossa Acabou Acabou Sobreviveu Sobreviveu Uhuh Uhuh Vamos ver aqui O que nós vai ganhar Estamos de volta Em mais um dia Iluminado O cara se foi Que isso? Ai meu Deus Já se fudiu aí Já foi um rapaziada Nunca briguem com o demônio Nunca briguem com o demônio Hoje tá difícil Dia 3 Jornada 80 Tem agora nenhuma entidade Rapaziada Tamo num lugar agora estranho Acabou a bateria Pra minha coisa Putz Tem a do Rafa Pega aí Pega aí Pega aí Pra eu filmar Tem ele aqui Ó Ai que eu sou bonita Ai E aí mano Achou o bicho Encontramos E tamo metendo o pé Rapaziada O bicho é insistente Acabou meu oxigênio Acabou minha estamina Ai Tem um bicho ali fora Zunzaço Tem alguém no monte de carcaça Do que Um bicho Ele Ai Fudeu Corre pro outro lado Corre pro outro lado Corre pro outro lado Rapaziada Nossa senhora Coi Coi que o bicho tava empurrando nós Meu Deus Um tortuguido Acabou a estamina Acabou a estamina Que porrada Acabou Que porrada Do caralho Mano Não Calma aí Calma aí Dropa a lanterna Matou Se matou a toa Né Ah Mano Ele se matou Mano Ele caiu do mapa Velho Tomar Estando o Matheus Bebaço Aqui Mano Matheus Depois da balada Mano Vamo Xebet Tava puro Não Filma Mano Vambora Caralho Vambora 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 Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma segurando a balona Dá um zoom aqui Olha Jebriel gostou strong Não Calma aí Calma aí Cadê o gordinho Até se pintou Não 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 Tem que filmar essa porra Ah A lesão foi embora Você filmou? Vamo Vamo Caralho Gordinho Tem que filmar uns monstros Calma Gordinho Travou Vambora Vambora Eu caí nesse vazio imensurável aí Eu caí no vazio imensurável Vem aqui Vem aqui Seu número ficou subindo na nave Vambora Mano Eu quase empurrei Eu quase empurrei Só bora Ó o Matheus aqui Ó a distância do Matheus Gordinho Ó a distância do Matheus Algo a gente filmou Fica capaz de filmar Tá parecendo aquelas senhoras Mano Mexendo no celular Véi Ó o cara mano Ó deixa eu dormir aqui Véi Ah o cara tá sentando a lanterna Mano O cara tá Cadê? Cadê? Para com isso Para com isso cara Vou fazer uma parada Que eu curto muito Eu preciso fazer isso aqui Ó Rapaziada a gente precisa de mais 120 mil visualizações mano Hoje é a noite Tem um bicho aí dentro Vamos fazer um tank de abertura Tem que ter aquela cara Solta o tank de abertura aí Rapaziada deu ruim A gente gastou o dinheiro todo Vou pegar mais de 5 mil também Olha aí galera Olha aí galera Tem que bater Solta o tank de abertura aí Botei uma meta mano Mas bateu a meta Por favor A meta Bora dormir mano Sejam bem vindos Mais um Daily Vlog Vocês estão aqui no Destino Gamer Eu estou com os meus melhores amigos Faz a operação da Fimose Faz a operação da Fimose Boa 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 Ah mano é brincadeira Você vai eletrocutar Caraca o cara eletrocutou o bicho Uma de novo Ai 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 Corre corre Eletrocuta o bicho Eletrocuta o bicho Filha da puta Eletrocuta 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 Caralho Caralho E eu mano Rapaziada é o meu fim É o meu fim Socorro Socorro Calma ai Não vai ver o filme não? Ele tá ansioso Será que tem um filme aqui pulando mano? Sejam bem vindos Mais um Daily Vlog Vocês estão aqui no Destino Gamer Eu estou com os meus melhores amigos O cara postando meu cabelo mano Ó Ó o rolinho Faz a operação da filmose Faz a operação da filmose Boa Ah não deu pra filmar O jeito foi muito bom Estou pra testar o bagulho Ah mano é brincadeira Você vai eletrocutar? Caraca o cara eletrocutou o bicho Toma de novo O cara do choque é bruto Vamos fugir Vamos 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 Ai 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 Corre Corre Eletrocuta o bicho Eletrocuta o bicho Filha da puta Eletrocuta 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 Caralho 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 Ate Ate Ele jogou no canzinho ali Ame Ame Ate Obrigado, gente.